O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Plural está no ar. Você deve ter ouvido falar nos últimos dias sobre as manifestações contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo. Em um único dia, a Avenida Paulista foi palco de três manifestações diferentes. Esse cenário pode parecer recente, mas o primeiro registro de mobilização social em terras brasileiras é de 1562, uma revolta dos índios contra os portugueses. São pessoas organizadas em torno de um objetivo, grupos que querem alcançar mudanças na sociedade. No Plural de hoje, vamos falar sobre a história, as fases e a conjuntura atual dos movimentos sociais. Sobre esse assunto, nós conversamos com o integrante do Movimento Popular pela Moradia, Cris Anto, e a professora da Universidade de Tuiuti, especializada em movimentos sociais, Maria Alete Rosa. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Professora, por que os movimentos sociais existem? Eles existem exatamente para reivindicar, para buscar os seus direitos enquanto cidadania. Então, os movimentos sociais, não é de se estranhar que os movimentos sociais, os indígenas começaram a se mobilizar no Brasil em 562 e nós vemos atualmente toda essa mobilização que os indígenas fizeram agora recentemente. Então, os movimentos sociais, enquanto existir essas diferenças sociais, os movimentos sociais existirão, porque os movimentos sociais, eles buscam a garantia dos seus direitos. E que realidade social o movimento social reflete? Ele reflete a realidade daqueles que não têm acesso aos bens de serviço, além dos bens de serviço, a determinados direitos. Então, hoje no Brasil e no mundo, nós vemos uma diversidade de movimentos sociais exatamente que são aqueles cidadãos que estão excluídos por algum motivo de um serviço público ou de algum tipo de inserção social que demanda, por si só, essa participação ou esse direito de cidadania, ou essa expressão de cidadania exatamente na busca dessa garantia desse direito. E, Crisanto, na sua perspectiva, qual que é o papel dos movimentos sociais? Eu acho que os movimentos sociais têm um papel de forçar uma certa situação política a se comprometer com certas demandas, com certas promessas, na maioria das vezes não realizadas. Um movimento como o nosso, que é o Movimento Popular por Moradia, tem um papel de lutar por um direito constitucional. E aí eu acho que a gente enxerga o tipo do paradoxo envolvido nessa realidade política em que o movimento social está estabelecido. Muitas vezes nós dos movimentos sociais somos uma espécie de lembrança de que existe uma promessazinha que não está sendo cumprida por diversos motivos e a gente tem que fazer com que isso se cumpra, realizar isso, mostrando que o povo está organizado, está mobilizado, consciente desses direitos e demandando pela sua realização efetiva. Acho que esse é o nosso papel. Professora, até os anos 50, os movimentos sociais eram mais ligados ao campo. Depois, como cresceu a urbanização, a gente pode falar que houve uma maior mobilização social também? A gente pode estabelecer essa relação? Sim, porque os movimentos sociais também acompanham a conjuntura econômica e política. Então, como aconteceu o processo de urbanização com uma grande concentração da população nas cidades, esse é um fenômeno que é mundial, não é só um fenômeno do Brasil, brasileiro. Então, as demandas por necessidades ou as necessidades, as carências, elas se colocaram nas cidades, na área urbana. Então, hoje nós temos os grandes movimentos sociais, eles também, especialmente na década de 60, 70, 80, essas décadas, eles tiveram uma intensa, um intenso fortalecimento, uma intensa organização nos centros urbanos, exatamente pela necessidade colocada pela própria construção e constituição da cidade, diante das carências e diante das contradições econômicas, políticas e urbanas que se expressaram nas grandes cidades. E Curitiba tem alguma especificidade? Os movimentos sociais daqui se organizam de uma maneira específica? Como Curitiba, como o crescimento de Curitiba lidou com isso com o passar do tempo? Com o passar do tempo, Curitiba se coloca exatamente igual às demais cidades brasileiras. Curitiba teve, no final da década de 70, início da década de 80, teve, eu diria, um marco de participação do movimento social, questionando todo o planejamento urbano da cidade de Curitiba, Curitiba, Curitiba sempre foi um exemplo de cidade modelo, cidade bem organizada, cidade planejada, uma cidade ecológica, propalada como uma cidade modelo para o Brasil e para o mundo. Neste contexto da década de 70, 80, os movimentos sociais questionaram exatamente naquilo que é emblemático do ponto de vista do ser humano, que foi exatamente a política ou ausência de política habitacional com a formação de favelas e essas favelas buscando a melhoria das condições de vida. Então, a partir desta contradição urbana, dessa contradição existente em Curitiba, que não se pensava, isso em algumas épocas anteriores, em relação a Curitiba, que houve assim uma organização, eu diria que ela foi específica de Curitiba, porque Curitiba, diferente dos demais maiores centros urbanos, conseguiu avançar na luta pela moradia, na luta pelo acesso à moradia, fazendo um processo de autogestão, de reurbanização das favelas, considerando as favelas consideradas como um adensamento com precárias condições de vida, que esse é o conceito de favela, fazendo um processo de melhoria dessas favelas e, na prática, fazendo a reforma urbana. Ou seja, para que essas favelas melhorassem as suas condições de vida, se urbanizassem, houve necessidade de ampliar o seu espaço de ocupação. Então, as favelas se transformaram em vilas, embora pobres, mas em vilas com melhores condições de vida e daí sim demandou um conjunto de reivindicações, que o movimento social se organizou, se mobilizou, que foi a luta pela água, acesso à água, acesso às melhores condições de arruamento, a luta por creche, a luta pelos serviços urbanos. E, Crisanto, esse cenário se repete hoje? Esse cenário da criação da cidade modelo? Como que isso vem sendo debatido nos últimos anos? Olha, eu acho que é um cenário bastante... Evidentemente, houve muitas transformações, porque Curitiba é uma cidade que, nos últimos 30 anos, mudou muito e mudou muito rápido. Mas, evidentemente, Curitiba continua com muitos problemas sociais. E eu queria destacar um dado que eu acho que nós, dos movimentos, sempre procuramos difundir, que é um dado da ONU que coloca Curitiba como a 17ª cidade mais desigual do mundo, ao lado de cidades onde houve inúmeros conflitos segregacionais, como os capitais da África do Sul, enfim. Essa desigualdade é, de algum modo, produto do tipo de planejamento que Curitiba adotou. De uma maneira muito curiosa, eu acho que Curitiba conseguiu... se tornou uma cidade tão desigual por causa do sucesso do seu planejamento. Em que sentido? Se você vai a Rio de Janeiro ou São Paulo, você vê favela do lado do Morumbi, você vê favela dentro de Ipanema, no caso do Rio de Janeiro, favela dentro de Copacabana. Em Curitiba, você vê... Eu poderia dizer, arriscar dizer, que você nunca vê favelas no centro. Você sempre vê favelas nos anéis mais distantes do centro. E isso foi feito de maneira, digamos, muito bem sucedida pelos seus planejadores, mas isso também gera uma extrema desigualdade social. As pessoas da SIC, por exemplo, da cidade industrial de Curitiba, evidentemente moram melhor hoje do que moram há um tempo atrás. Mas até hoje nenhuma delas tem o título de propriedade dos seus imóveis. Isso significa que toda a história da SIC foi fruto do trabalho e do esforço dos próprios moradores que fizeram isso, em grande parte, a despeito do poder público. Então, eu acho que, por mais que a vila tenha se transformado, tenha ganhado melhorias, como o asfaltamento, etc., mas isso foi sempre feito muito a conta gotas, um processo muito lento e demorado e ainda incompleto hoje em dia. Por isso que nós reivindicamos a reforma urbana para Curitiba. Isso é a regularização fundiária de todas as vilas de trabalhadores e trabalhadoras pobres e que eles ganhem seus títulos de propriedade, possam investir nos seus imóveis, possam tornar esses imóveis lugares não só de residência, mas de suas atividades comerciais, de trabalho, de cultura, enfim. Essa que é a nossa reivindicação. Está certo. Com o crescimento da urbanização de Curitiba e das grandes cidades, a gente pode fazer uma relação entre o crescimento urbano e o surgimento de outros movimentos, como o da luta contra a homofobia, o do feminismo? A gente pode fazer essa relação? Eu acho que, em grande parte, sim. A cidade é o ponto... A cidade, digamos, é o local da vida concreta, digamos. As pessoas moram num país e num estado, mas, mais concretamente, elas moram numa cidade. E eu acho que o crescimento da cidade, sem dúvida, eu acho que a professora tem toda a razão de apontar essa mudança que é a saída de um país mais agrário, um país deixando de ser agrário, tornando-se cada vez mais urbano. Isso, sem dúvida, tem reflexos nessas formas de movimentos contra as mais diversas opressões, esses movimentos identitários, que são, justamente, na minha visão, resultado de um encontro, de uma diversidade que vai florescendo nesse processo de urbanização. Eu acho que tem, sim, a ver com esse processo. Como que você enxerga, professor, esse processo? As cidades, elas são uma concentração de pluralidades, de diversidade. Então, nós vivemos hoje no mundo, e aqui Curitiba está nesse contexto, de expressão dessa diversidade. Então, Curitiba, uma cidade que cresceu, foi a cidade que, na última década, teve a maior taxa de urbanização das cidades brasileiras. Então, houve um crescimento acentuado num curto espaço de tempo. Então, ela também é expressão dessa diversidade. Então, acreditamos que os movimentos sociais vivem esse momento de acúmulo de forças, de expressão dessa diversidade no aspecto da sua quantidade. Então, os movimentos sociais, hoje, acumulam força, estão num processo dessa diversidade, ter também a internet, essa outra forma de comunicação, que também garante que essa diversidade se multiplique, se organize de uma outra forma, que não aquela forma que nós estávamos acostumados de organização do movimento social. Tá certo, já a gente conversa de novo. De que maneira a sociedade civil se organizava na época das diretas já e dos caras pintadas? E hoje em dia, será que muita coisa mudou? As respostas no próximo bloco. Estamos de volta. Quem não se lembra das diretas já manifestações pelo voto direto no Brasil ou as caras pintadas que pediam o impeachment do presidente Fernando Collor? Milhões de pessoas foram às ruas de todo o Brasil. Quais são as diferenças entre o cenário político desses movimentos e o momento político que vivemos hoje? Professora, muitas pessoas dizem que hoje a gente não tem tanta efervescência política de movimentos sociais, de manifestações, como tínhamos na década de 80. A gente pode dizer isso? Eu acho que podemos dizer, porque a década de 80 nós tínhamos um projeto, o movimento social, o movimento sindical, o movimento partidário, tinha como projeto o voto direto, as eleições e uma disputa pelo poder, de um projeto político que também atuava nos movimentos sociais. Hoje, esse projeto político, com a eleição do presidente Lula e da presidenta Dilma, ele teve um êxito. Podemos dizer que é um projeto político de sucesso. Ele atingiu o seu objetivo. Então, os movimentos sociais que, à época, lutavam pela vitória, pela conquista, o êxito desse projeto, enfim, chegaram ao seu objetivo. E o movimento social, também neste contexto, acabou sendo uma espécie de correia de transmissão desse projeto político. Então, nós temos que retomar, hoje, uma identidade de projeto político dos movimentos sociais para estabelecer uma identidade e uma unidade no sentido das lutas, no sentido da sua própria perspectiva de sociedade. Então, eu acredito que o que efetivamente mudou foi essa conjuntura política que, hoje, está muito diferente do que nós tínhamos na década de 80. Mais fácil ou mais difícil? Tem os dois lados. Fácil, por um lado, porque nós temos mais possibilidades de parceria com o Estado, com o governo, com as políticas públicas estabelecidas pelo governo, mas mais difícil, também, por um outro lado, porque o movimento perdeu sua identidade enquanto projeto e perspectiva de sociedade. E, Crisanto, é possível dizer que os movimentos sociais, eles estão reaparecendo nessa conjuntura que a professora citou? Eu acho que sim. Eu acho que existem sinais de repolitização, de remobilização, enfim, da esquerda brasileira. Acho que não necessariamente, eu não gosto muito do termo remobilização, porque, na verdade, esses lutadores nunca deixaram de estar mobilizados, nunca deixaram de lutar. Mas eu acho que existe, sim, um reaparecimento, um fôlego novo para os movimentos sociais. E eu acho que, curiosamente, está muito ligado às melhorias das condições sociais nos últimos anos no Brasil. Curiosamente, eu gosto de fazer esse raciocínio, porque o ano de 2012, por exemplo, foi um ano em que muitos jornalistas, think tankers, enfim, noticiaram que foi o melhor ano da história da humanidade. O ano onde teve menos pessoas morrendo de fome, menos catástrofes ambientais, claro que com um ou outro lugar, uma ou outra regionalidade diferente e tal, mas, em níveis gerais, foi o melhor ano da humanidade. O que nós, dos movimentos sociais, pensamos sobre isso? Curiosamente, nós pensamos que talvez sim, talvez tenha sido o melhor ano da história da humanidade, mas isso não nos leva a nos mobilizar menos, porque nós que lutamos nas lutas sociais sabemos que as pessoas se revoltam e lutam e brigam, enfim, não quando suas condições de vida são piores, e sim quando elas experimentam uma relativa melhora que, por algum motivo, é abortada de uma hora para outra. Isso leva a uma crise política, em última análise. Então, quando a gente vê que as pessoas estão se mobilizando num cenário onde o Brasil está cada vez melhor, nós também vemos o sinal de uma crise política e eu acho que isso é que, de alguma forma, os movimentos intuem, que essa melhoria relativa da população brasileira, uma hora vai acabar e que, acabando, nós precisamos estar organizados, precisamos dar uma resposta para isso. Eu acho que é isso que leva esse novo fôlego dos movimentos sociais no Brasil. Inclusive, só para complementar, esse programa vai ao ar na sexta-noite. Quem estiver assistindo o programa vai ter visto que, durante a sexta-feira, houve uma jornada de mobilizações nacional dos movimentos populares e sem teto, principalmente os comitês da Copa, contra a Copa do Mundo. É uma jornada que está sendo divulgada, vai acontecer em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. E eu acho que isso é um sinal de que os movimentos estão com um novo fôlego, de que existe uma articulação maior do que a sua regionalidade, a sua cidade, enfim, e um novo caldo para a política popular no Brasil. Professora, a gente pode pontuar que os movimentos estão lutando cada vez por motivos mais individuais, motivos mais segmentados? Como a senhora vê isso? É, nós temos uma crise hoje de individualismo. Crise, eu não diria, mas uma acentuada forma de participar muito individual. Então, nós vemos as mobilizações hoje feitas pela internet. De uma hora para outra surge um movimento que ninguém sabe. Como que esse movimento, ele se organizou e como ele foi convocado. Então, nós que somos ainda de uma forma de fazer a organização do movimento, de uma forma muito presencial, muito politizada do ponto de vista das suas instâncias organizativas, a gente não entende muito bem essa perspectiva, mas podemos dizer que hoje o cidadão encontrou uma expressão de participar, que é até contraditório, mas de uma participação individual. Então, isso é bom também por um lado, porque é dessa forma que nós também construímos a possibilidades de que o movimento social esteja no momento de acúmulo de forças, como nós estamos vendo recentemente, tanto essas manifestações dos indígenas, quanto toda essa mobilização que teve em relação à questão da Bolsa Família, que nós vemos que o impacto que essas políticas, elas trazem para esses segmentos que não têm acesso a esses bens da humanidade, que é a alimentação. Então, nós vimos o impacto do que é essa força das 13 milhões de pessoas que participam do Bolsa Família e que são pessoas que estão aí pelo Brasil afora, excluídas de toda a possibilidade de algum tipo ou de vários serviços. Então, nós vemos que todas essas expressões do movimento, essas estratégias do movimento social, agora com a luta pela tarifa do ônibus, contra o aumento do ônibus, nós vemos que isso está sendo gestado, entendemos que o movimento social está no processo de gestação de novas formas e possibilidades de se expressar nesse cenário, nessa conjuntura, diante das políticas governamentais, mas mais do que isso, diante das políticas de Estado que estão colocadas. E um dos movimentos sociais que tem mais chamado a atenção nos últimos anos é a Marcha das Vadias. A manifestação faz um alerta à sociedade sobre a violência contra as mulheres. Nós fomos conversar com a assessora jurídica da marcha e uma das organizadoras do movimento, a advogada Xenia Mello. Confira. Estamos aqui na Praça 19 de dezembro com Xenia Mello, que é uma das organizadoras da Marcha das Vadias de Curitiba. Ela vai falar um pouco com a gente sobre movimentos sociais, em especial o feminismo. Xenia, por que você escolheu essa praça para ser entrevistada? Olá, a gente está aqui em Curitiba na Praça 19 de dezembro, que é um dos lugares que a gente elegeu da Marcha das Vadias como um dos atos mais importantes aqui da cidade, em razão de ter, muita gente chama aqui a Praça do Homem Pelado, e a gente reivindica hoje a Praça da Mulher Nua, porque tem um casal, duas esculturas que são grandes, em que o homem está de forma altiva, fálica, de pé, empoderada, e a mulher está sentada de forma lânguida, como se fosse passiva e tal. E a ideia da Marcha das Vadias é ressignificar as relações, ressignificar as relações de respeito, o combate à violência. Qual é o cenário atual da luta feminista aqui em Curitiba e no Brasil? É importante pensar que não existe um feminismo único. A gente fala outros feminismos, pensar num feminismo interseccional, que é um feminismo que vai pensar na pluralidade do que é a mulher, né? Pensar na mulher surda, pensar na mulher que é transexual, transgênero, pensar na mulher trabalhadora, na mulher que luta por moradia, na mulher negra, na maternidade, na mulher que é mãe, enfim, em várias relações que a mulher, vários papéis que a mulher representa na sociedade e nas condições de opressão que esses papéis muitas vezes estão submetidos. E aí, esse é o papel do feminismo. Qual a importância desses movimentos como contestação social? A importância como contestação é pensar que não é todo mundo que está satisfeito, está sendo respeitado na sociedade da forma como ela está. A gente tem uma relação de desigualdade muito grande, a gente tem um índice de violência muito grande com relação às mulheres, então, ocupar a cidade significa trazer vida para a cidade. Esse é um dos papéis também dos movimentos sociais e do movimento feminista, de trazer essa relação coletiva, que muitas vezes a gente sofre de forma individual, a violência, uma relação de opressão, e acho que aquilo é só nosso, mas várias pessoas na sociedade vivenciam isso. A gente que reproduz essa sociedade, a gente que constrói. Então, a gente é responsável por garantir para a gente, para as próximas gerações, uma vida de respeito e de pluralidade, em que as pessoas tenham liberdade para ser como elas são. Crisanto, a Xênia salientou ali, como que a Marcha das Vadias e o movimento do feminismo em Curitiba se organiza? Queria saber de você, que é integrante do movimento pela moradia, como que o movimento social se organiza internamente? E como ele pretende atingir a sociedade de alguma maneira? Eu acho que sempre buscando trabalhar na seguinte dialética, que é reivindicar a pauta mais imediata do movimento. Então, por exemplo, a criminalização da homofobia, no caso dos movimentos LGBT, mas também a construção de moradias populares, no caso de um movimento por moradia, e sempre casando essa pauta com a politização das pessoas envolvidas no movimento. Eu acho que isso é sempre, digamos, é a matemática, a química ali do movimento popular e do movimento social em geral, mas sobretudo do popular. Em relação a essa coisa que a Xênia comenta, a Xênia tem toda a razão de acentuar esses problemas da violência de gênero, e sobretudo numa cidade como Curitiba, porque você vê Piracuara, que é um município que é aqui ao lado, muito próximo de Curitiba, se não me engano é o quarto ou quinto município do Brasil onde a mulher mais sofre agressão doméstica. Então, é um número alarmante mesmo, e não é por acaso, portanto, que as mulheres em Curitiba se organizam. Enfim, eu acho que no movimento popular por moradia são quase sempre as mulheres que tomam a frente das mobilizações, da organização, enfim. E eu acho que isso é bastante sintomático, só para comentar realmente o que ela disse. Mas, no caso da organização dos movimentos, o que nós fazemos é sempre esse trabalho. Então, nós lutamos pela moradia, que é a nossa pauta mais imediata, é sempre conquistar a moradia, evitar o despejo a qualquer custo. Mas isso sempre casando esse processo com tentar mostrar para as pessoas, conscientizar as pessoas que o problema de moradia é um problema estrutural, é um problema da sociedade. E eu acho que é essa que é a química da nossa organização. Professora, se a gente for fazer uma retrospectiva sobre os movimentos sociais mais atuais, a gente vai ter uma gama de lutas e causas. Por exemplo, Marcha das Vadias, o movimento pelo passe livre, pela moradia, pelos LGBTs, movimento dos trabalhadores, da educação. Esses movimentos, em última instância, eles buscam algo comum, que é o respeito, melhores condições de trabalho. Como que a senhora vê a unificação desses movimentos? É possível? Esses movimentos estão na sua, na verdade, na sua busca pela, por uma identidade, por uma expressão de participação e de mobilização. Então, a construção da unidade do movimento social, esse é o grande desafio, porque na hora que nós conseguirmos ter uma articulação e ter uma ação comum desses movimentos, esses movimentos vão ter uma força política participativa muito grande. E acho que se houveram mudanças no Brasil, foi porque num determinado momento da vida brasileira, esses movimentos criaram uma identidade e possibilitaram essa mudança, que foi exatamente a troca desse projeto político que nós tínhamos no país. Então, existem momentos em que o movimento social, por alguma conjuntura política, ele encontra um ponto comum e que essa força, que é uma força individual restrita àquele movimento, ela se soma às outras expressões do movimento e acaba dando esse salto de qualidade do ponto de vista político, em termos de participação social, em termos de avanço nos projetos políticos do movimento ou da sociedade. Está certo. O Plural faz um rápido intervalo, a gente já volta. O Plural faz um rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta. O movimento social depende da veiculação de ações e ideias para atingir os objetivos. Mas a cobertura da imprensa gera polêmica. Muitos defendem que ela mostra apenas um lado dos fatos. Como lidar com as manifestações em que há confronto com a polícia e danos ao patrimônio? Qual é o papel da internet na organização dos movimentos sociais? Professora, em alguns casos a gente vê realmente esses confrontos entre manifestantes, entre pessoas que vão às ruas, com os policiais, às vezes a gente vê danos ao patrimônio público. Como que a senhora enxerga isso? Isso faz parte do próprio contexto, porque os movimentos sociais estão questionando, eles estão colocando questões que não são, na verdade, tidas como normais. Então, nós estamos dentro de um contexto de anormalidade. Essa expressão, forma de expressão dos movimentos, ela busca fazer os seus avanços. Então, não diria que é natural, mas é compreensível que esses confrontos se dêem. Evidentemente, são necessidades, são demandas, como no caso agora da luta pela... da luta pela... como que é? Redução da... Pela redução da tarifa... Me deu um branco. Pela luta pela redução da tarifa de ônibus em São Paulo, em outras capitais, que houveram os confrontos exatamente por decorrência de que essa luta, ela bate numa contradição de um dos grupos mais importantes que nós temos numa cidade, que são os grupos que detêm as concessões do transporte coletivo. Então, nós estamos lidando com interesses muito fortes do ponto de vista da cidade que estão sendo questionados. E o Estado, aí, juntamente com as forças que garantem a segurança do Estado, acabam ficando do lado daqueles que detêm esses interesses importantes na cidade, que são os donos do transporte coletivo. Estou citando como um exemplo. Mas, de modo geral, esses confrontos se dão porque há um embate de interesses e que esses interesses acabam sendo privilegiados os interesses de maior peso no contexto das cidades. E, Crisanto, muito se fala na relação entre o direito de uma pessoa para o direito de outra pessoa. Muito se fala também que a sua liberdade vai até onde começa da outra pessoa. Como que você vê esse ponto? Eu acho que, claro, num sistema ideal, isso seria o que estaria colocado como organização. Mas, evidentemente, toda vez que alguém vem com essa história de que a liberdade de um vai até a liberdade de outro, a gente tem que pensar em que condições são pressupostas para a liberdade de qualquer um se exercer na sociedade em que a gente vive. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, um movimento social por moradia, por exemplo, não pode fazer ocupações porque isso é violar o direito à propriedade de alguns proprietários. Tudo bem, mas, por exemplo, um município de Curitiba conta, segundo os dados da Coab, com 60 mil famílias esperando uma moradia digna nos programas habitacionais públicos. E, por outro lado, dados da Fundação João Pinheiro apontam 56 mil imóveis vazios em Curitiba. Isso significa que uma pequena porção da sociedade está retendo os imóveis vazios, deixando os imóveis vazios, agregando valor ao imóvel por diversas maneiras, o que no final resulta num aluguel mais alto, e essas famílias estão excluídas do mercado habitacional, não conseguem pagar um aluguel, não conseguem comprar uma moradia própria. E o mais curioso é que o número de imóveis vazios é quase igual ao número de famílias esperando por uma moradia. significa que se houvesse uma política de ocupar esses imóveis, e ocupar, eu digo, não só entrar, arrombar a porta e entrar, mas uma política pública que force o proprietário a botar os imóveis no mercado, a alugar os imóveis, a vender, a construir, a investir no imóvel, isso reduziria o preço dos aluguéis, isso geraria mais acesso das famílias carentes ao mercado de imóveis. Então, evidentemente que se noticia que os movimentos sociais eventualmente tenham conflitos com a polícia ou com quem quer que seja. Nós do MPM, ainda bem que não experimentamos nada disso até hoje, nada de muito grave, a não ser um outro caso de despejo e tal. Mas é claro que eventualmente pode surgir violência, porque esse contexto é violento. O contexto onde um grupo minoritário pode deter 56 mil imóveis e dispor desses imóveis sem utilizá-los, ou seja, mantendo vazio, é evidentemente um contexto violento e que vai gerar uma resposta violenta, quer queira ou não. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter muito cuidado quando a gente fala dessa coisa da liberdade, o limite da liberdade de um e tal, porque geralmente as pessoas que falam disso são essas pessoas interessadas em manter os imóveis vazios, ou, enfim, manter a sociedade desigual. Professora, como que a senhora enxerga o papel da mídia e da imprensa no caso das coberturas dos movimentos sociais, das ações? A senhora acha que é desigual, mostra uma parcela da verdade? Como que a senhora vê? A mídia é um debate que nós temos nacional sobre essa questão do papel da mídia. Temos até um marco regulatório que trata disso. E sabemos que a grande imprensa, a mídia, dos grandes grupos, ela trata esses movimentos de forma discriminatória. Então, ela tem um lado. A grande imprensa tem um lado, que sempre é o lado defendendo o lado dos grandes interesses. Então, a imprensa dificilmente trata de forma não discriminatória ou de forma respeitosa esses espaços de contestação ou essas formas de contestação do movimento social. Então, eu diria, a imprensa, a grande imprensa, ela trata de forma absolutamente discriminatória a participação e expressão dos movimentos e haja vista todos esses eventos que tivemos recentemente em relação aos indígenas, em relação à questão da manifestação contra o aumento da tarifa, que foi um linchamento do ponto de vista da posição da imprensa em relação a essas manifestações. De que maneira a imprensa promove essa discriminação? Em que pontos? Ela tem um... Vamos pegar o caso concreto das ocupações. Então, as ocupações são tratadas, as ocupações, algum tipo de ocupação, mesmo pelos indígenas, ou mesmo pelos movimentos em terra, ou mesmo pelos movimentos urbanos, elas são tratadas não como ocupação, mas elas são tratadas numa política ou num posicionamento exatamente ao contrário, elitista, como invasão, invasão à propriedade. Então, nós temos aqui um corte de classe social muito, eu diria, gritante do ponto de vista de como a imprensa usa este fato de forma diferenciada do que de fato acontece do ponto de vista ou na visão dos movimentos sociais. Crisanto, a grande imprensa, hoje a grande mídia, com o acesso das pessoas à internet, não é mais o meio principal de circulação de informação, de notícia. Você vê a entrada da internet, nesse caso, como proveitosa, boa? Como você vê? Eu acho que a internet, sem dúvida, é um instrumento de circulação de informação muito interessante. Eu acho que qualquer militante se vale muito da internet para buscar informações não só que dizem respeito à prática do seu movimento, mas também à teoria dos movimentos, à teoria social, à teoria política ou mesmo filosófica. Isso, sem sombra de dúvida. Mas eu não idealizo a internet porque, às vezes, fica faltando também um pouco nesse discurso o elemento de que ainda nós vivemos num país e numa região, que é a América Latina, uma região de muita desigualdade, onde existem muitas pessoas chamadas por grandes sociólogos de offliners, pessoas que não têm acesso à internet e não têm acesso à internet porque os programas públicos de acesso público à internet ainda são muito escassos no Brasil, Curitiba mesmo tem pouquíssimo. Se você não paga a internet mensalmente, você tem poucas condições de acessar a internet de graça. Não existem programas também de capacitação das pessoas para que elas saibam manipular a internet. O que é muito curioso, porque você, por exemplo, o instrumento de pesquisa pela internet é um instrumento, sem dúvida, democrático. Mas você precisa também saber o que pesquisar. Usar o Google não é fácil. Usar o Google é uma coisa muito difícil. Tem vários meandros, várias formas de saber o que você quer encontrar e tal. E isso tudo depende, sem dúvida, de ensino, de capacitação. Então, nesse sentido, nós, por exemplo, do MPM, ainda não tivemos experiência de mobilizar pessoas estritamente pelo recurso da internet. Nós usamos o recurso da internet, mas ainda a nossa forma de mobilização é pela caminhada, gastando a sola do sapato, indo de lugar em lugar, porque nós trabalhamos com pessoas que, muitas vezes, não têm o acesso regular à internet, que nós aqui, na grande maioria das vezes, temos com mais facilidade. E quais são os desafios, professora, para os movimentos sociais, hoje em dia? Os desafios é exatamente ter a sua identidade construída a partir das suas lutas, das suas demandas, das suas necessidades. E ter, evidentemente, um projeto político, uma perspectiva de projeto político para o avanço, de modo geral, do avanço social. Na década de 80, nós tínhamos, 80, 90, nós tínhamos a perspectiva, o projeto político de sociedade que era conquistar o poder. Hoje, o movimento social está sem essa perspectiva do que fazer. Qual é o projeto político, em termos de sociedade, que o movimento social coloca para atingir ou para organizar as suas ações e a sua participação? Então, esse é o grande desafio dos movimentos sociais. Perdeu a identidade, perdeu o seu caráter de autonomia e de independência em relação às políticas governamentais, ao Estado. O movimento social está muito aderido às políticas governamentais e ele precisa também fazer a sua autogestão, criar, na verdade, um aprofundamento nas suas formas de organização para retomar bandeiras de 80, de final da década de 70, 80, de autonomia, independência em relação à sua autogestão. E você, Crisanto, como você enxerga o movimento social hoje? Olha, eu acho que, como a gente comentou, eu acho que existe uma perspectiva bem interessante de mobilização hoje. O MPM investe muito nisso, outros movimentos que são parceiros nossos estão investindo muito nisso, não só o MST, mas também o MTST, o MLP de Belém do Pará, o MSTB da Bahia, o Movimento do Sem Teto da Bahia. Muitos movimentos têm apostado nessa nova possibilidade de organização social e de acúmulo de forças nesse Brasil que vem se desenvolvendo aí nos últimos 10, 12 anos. A gente acha que tem se criado possibilidade, sim, de acúmulo de força. Eu acho que nós temos, no movimento social, uma ideia muito clara de que nós somos a favor das melhorias, nós somos a favor dos crescimentos, quando isso possibilita a organização das pessoas e a politização das pessoas. Então, nós apostamos muito nessa possibilidade de organização. Eu acho que, como a gente já veio comentando, tanto a Marcha das Vadias, os movimentos identitários, mas, principalmente, os movimentos sem teto e sem terra, os movimentos urbanos, os movimentos pelo passe livre, todos esses movimentos, eu acho que têm se aproveitado dessa conjuntura para acumular força e nós achamos que tem sido, sim, mais fácil organizar as pessoas, num certo sentido, evidentemente. Tem sido um pouco mais fácil de organizar as pessoas e nós temos que aproveitar essa oportunidade para fazer movimento popular, para fazer mobilização, resgatar aí um termo que parece que foi abolido no nosso vocabulário, mas fazer movimento de massas. A gente acha que isso é importante para a política do Brasil, para um desenvolvimento nacional e para uma forma mais democrática de convivência política. Está certo. Muito obrigado pela presença de vocês hoje no Plural. Obrigada. O Plural de hoje termina aqui. Se você quiser rever esta e outras edições, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto